Que a paz de Cristo invada o seu coração, nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão e a nossa missão é gerar vencedores, aleluia, glória a Deus, a nossa missão é gerar vencedores Eu quero compartilhar com você uma pergunta, como vencer no dia mau? Abra comigo a sua bíblia, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, apenas o verso 13 Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possam irresistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes Interessante que quando Paulo escreve essa carta, ano 60 depois de Cristo, Paulo estava preso em Roma Paulo na cadeia, e eu te digo, cadeia não é lugar bom, quem é que tem alegria de estar na cadeia? Ninguém Era dia bom ou dia mau? Talvez dia mau na vida de Paulo, mas Paulo está resistindo O que é que Paulo faz da cadeia? Um escritório, para escrever cartas para a igreja Sabe o que eu aprendo com Paulo? Que nós podemos vencer o dia mau, transformando o dia mau no dia bom Eu não falei dia bom não, tá? Falei no dia bom Nós podemos transformar o dia da aflição num dia de testemunho, num dia de gratidão O que que Paulo faz? Tá na cadeia? Tá chorando por quê? Não que chorando, tô escrevendo carta para as igrejas A carta aos filipenses é a carta que Paulo mais diz, alegrai-vos, regozijai-vos do Senhor, alegrai-vos sempre do Senhor Paulo estava onde? Debaixo de chicote na cadeia e dizendo para a igreja, se alegre igreja, se regozije igreja Agora tem crente, irmão, em qualquer ventinho, baixa a crista Tadinho de mim, eu ainda vou fazer nessa igreja o culto do chupetinho Vou trazer um saco de chupeta aqui para a igreja, para dar para os crentinhos aí que tudo chora E pastor, já viu? A irmã nem falou comigo, eu não venho mais à igreja Já viu, pastor? Eu passo numa prova e a igreja nem me ligou, ninguém me ligou Tadinho do crentinho, gente, não há chupetinha para ele Irmãos, o dia mau não é para te vencer O dia mau é para atiçar a tua fé Para você cada dia mais buscar a presença do Senhor Quem é que nunca viveu um dia mau? Quem é que nunca experimentou um dia de sofrimento? Todos nós já passamos por isso Eu me lembro aqui olhando para a pastora Cátia Aquele dia, pastora, que você me manda uma notícia dizendo Pastor, sai um resultado do meu exame, pastor Como é que vai ser, pastor? Eu vou morrer, pastor E minha filhinha e meus netinhos? Não vai morrer não, pastor Você não vai morrer O Deus que você serve é Deus de milagre É o Deus do impossível Ela foi para o centro cirúrgico Ora, pastor, nós oramos, nós profetizamos vida Está aqui, faz exame de seis meses Nenhuma célula cancerígena, sabe por quê? Porque o dia mau só serviu para ativar a fé no coração Foi isso, pastora? Está certo ou está errado? Eu vejo aqui gente que já enfrentou luta e dificuldade Quem é que nunca enfrentou luta e dificuldade? Esse mês nós estamos tratando de restauração das finanças E aí eu preguei aqui durante esse mês Sobre quando O segredo do apóstolo Paulo Quando Paulo diz assim Em tudo dai graças Tem gente que só aprende a lidar com dinheiro na hora da luta Só aprende a valorizar dinheiro na hora que vem a escassez Porque dinheiro, irmão, é assim Se você não respeita Ele não te honra, ele vai embora É igual amigos Se você não respeita amigos Você não tem amigo Se você não respeita dinheiro Você não tem dinheiro Porque dinheiro como servo é muito bom Agora como o Senhor é o pior algoz que existe Tem gente que não aprendeu ainda a lidar no dia mau Não aprendeu a viver a dificuldade de qualquer coisa Quer colocar macharré Quer puxar o freio de mão Ah, estou mal Por que está mal? As coisas estão complicadas, pastor Pastor, não sei o que tem na minha vida, pastor Que tudo na minha vida dá azar Sai, cala essa boca, matraca Profetiza a bênção Para de falar maldição para a sua vida Aprenda a viver no dia mau O dia da conquista Aprenda a viver no dia mau O dia de louvor e adoração ao Senhor Viva no dia mau O dia que você vai glorificar o Senhor Aleluia O segredo do apóstolo Paulo é esse Ele toma para ele O momento da cadeia Para escrever cartas Ocupa a sua mente Com alguma coisa que edifica Traga à memória O que te dá esperança Para de ficar remoendo Carnice Que isso, pastor? É verdade Gente, irmão Há 20 anos atrás Lambendo ferida velha Não esqueça, não Eu lembro até o dia A hora e a roupa que eu estava É mesmo, é Eu estava com a calça jeans Minha desbotada Com um tênis branco Era 11 horas 55 minutos e 3 segundos Pelo amor de Deus E coisa boa Não lembro não, meu irmão Nós precisamos nos encher De coisas boas Paulo está dizendo Havendo feito tudo Fica firme O dia mau Não pode te jogar para baixo O dia mau Não pode roubar tua fé Roubar tua esperança O dia mau Não pode fazer você Brasfermar E murmurar contra Deus Lembra de Jó O homem mais rico Do oriente Preguei sobre Jó aqui Agora imagina Em um único dia Em um único dia Era um homem muito rico A Bíblia diz que ele tinha 7 mil ovelhas 3 mil camelos 500 juntas de boi 500 jumentas Muitíssimos os seus servos A seu serviço E tinha 10 filhos Em um único dia Tudo isso Cai sobre a cabeça de Jó Vem e fala Ih, Jó Seus camelos Levaram tudo Caiu o fogo do céu Que o Mois oveiro Jó Levaram Roubaram Os jumentos Roubaram As juntas de boi Jó Seus filhos estavam reunidos Numa casa Na casa do primogênito Celebrando o aniversário Vem um vento Nos quatro cantos Derrubou a casa Morreu todo mundo Só sobrou eu Jó Para trazer a notícia Imagina No único dia Você receber tanta notícia É ruim O diabo Agora Jó Vai brasfremar Que nada Sabe o que Jó fez? Raspou a cabeça Se vestiu de saco Rolou na cinza E disse Nu eu nasci Nu para a terra Voltarei O Senhor me deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Isso é dia mau Você lembra daquela mulher Tsunamita Que eu preguei aqui Que ela O profeta diz Ah no tempo certo Daqui a um ano Você vai embalar um filho E ela fala Não minta para tua serva E aí nasce o garoto O garoto morre O profeta Vai E suicida Um menino Aí um dia o profeta Fala para ela assim Olha vai vir Sete anos de fome Nessa cidade Foge daqui Para você Sobreviver E ela vai para a terra Dos filhos teus Você já imaginou Você ter a casa Tudo arrumadinho Tudo direitinho E você tem que ir Para a terra do inimigo Porque não tem comida Falei sobre aquela viúva Que o marido morre E deixa uma dívida E os credores Queriam levar os filhos dela Você já imaginou Que dia mau Você acordar Com alguém Bateu na sua porta Ô dona Viemos aqui Para levar os seus dois filhos Você não tem dinheiro Para pagar a dívida Que seu marido deixou Vamos levar os seus dois filhos Que dia mau Já imaginou isso Eu me lembro Irmãos Me lembro As vergonhas Que eu fiz Meu pai Passar Eu me lembro Uma vez Vindo em São Fidelis A viagem mais longa Na minha vida E papai dizendo Você é a vergonha Na família Você só dá vergonha Você só dá desgosto Maldita hora Que eu botei meu nome Em você Você já imaginou Que dia mau Para um pai Falar isso Para um filho Mas me lembro Que quando eu tinha Dezenove anos Jesus entrou No meu coração Mudou minha história Apagou o meu passado Escreveu o meu nome No livro da vida Fez de mim Nova criatura Em Cristo Jesus E aí um dia Meu pai me abraça E diz assim Eu tenho orgulho De ser o teu pai Como Deus te abençoa Sua empresa Como prospera Sua mulher Que mulher fina Que mulher trabalhadeira Suas filhas Que meninas educadas Eu vivi o dia mau Mas eu vivi o dia bom Também Porque o dia mau Passa Mas tem o dia bom Chegando para você Agora tem gente Que não valoriza isso Um dia Essa mulher Tsunamita Chega lá No palácio E quem estava lá Gease O porta-voz De Eliseu O menino Do profeta Conversando com o rei Dizendo Olha E o rei Conta mais de Eliseu Eu quero saber Olha um dia Rei Uma mulher Que não engravidava E o profeta Teve na casa dela E profetizou Nasceu o filho E depois o garoto Morreu Ele orou E o garoto Ressuscitou E o rei Conta mais Eu quero ouvir Aí quem chega No palácio A mulher Vindo da onde? Da terra dos filisteus Quando ela vai pra casa dela Tudo invadido Pastor Crovis Falou aqui no domingo Que invadiram a casa dele Lá no rio Olha que momento difícil Até o quarto Do profeta Foi invadido Mas quando essa mulher Chega no palácio Pra falar com o rei Pra pedir Quem é que está lá? O porta-voz do profeta E aí o Gease diz Olha rei Essa mulher que está aqui É a tal mulher do milagre Que eu falei Esse é o menino Que eu falei O que é que o rei faz? Manda rei Restituir Toda a herança Daquela mulher Manda devolver O tempo de produtividade Daqueles sete anos É o que a terra produziu Devolve tudo pra ela Veio o dia mau Veio Mas chegou o dia bom Lembra da mulher Que ia perder os filhos? O que é que o profeta disse? Encha todas as vasilhas vazias Vende o azeite Paga a dívida E você e seus filhos Vão viver do resto O que que aconteceu? Aquela mulher Que a perder os filhos Se tornou uma empresária De azeite Toda hora Alguém bateu na porta Dona Me dá cinquenta contos De azeite Ela ia lá no quarto Enchia a vasilha Cinquentinha Dona Eu quero cem contos De azeite Ela ia lá no quarto Fechava a porta Enchia a vasilha Cenzinho E isso ela foi vendendo Foi vendendo E a palavra do profeta Se cumpriu Não perder os filhos Sabe por quê? Porque o dia mau passa Mas chega o dia bom E o dia bom Está chegando pra você Para de reclamar Para de murmurar Lembra de Jó Que eu falei Que perdeu tudo Perdeu tudo Irmãos Pior ainda Satanás fala pra Deus Também Ele está com saúde Pele por pele O homem tudo Entregará pra não morrer Aí o que Deus faz? Tá bom Satanás Você não conhece Jó Mesmo não, né? Você pensa que Jó é fiel Porque ele tem saúde Jó tem saúde Porque ele é fiel E aí o diabo Começa a tocar Na pele de Jó Enfermidade Chagas Caindo pedaço do corpo E Jó dizendo Pra mulher Não vá amaldiçoar não Amaldiçoa Jó E morre não Não vá amaldiçoar não Deus dá tanta coisa boa Tanger pra gente Não pode dar coisa ruim também Ainda que os meus ossos Sejam consumidos Ai nos meus ossos Ainda que a minha carne Seja consumida Ainda que caia tudo Ainda que eu não tenho mais carne Nos meus ossos E eu verei ao Senhor Aleluia O que que Jó estava dizendo? Eu pego o dia mau E valorizo o meu Deus Eu não reclamo Eu não murmuro Aí Deus muda o estado Da vida de Jó A Bíblia diz Que Deus deu em dobro Tudo que Jó Tinha perdido Agora Jó tinha 14 mil ovelhas 6 mil camelos Mil juntas de boi Mil jumentas Muito mais servos Ao seu serviço 10 filhos Em memória E mais 10 filhos Vivos Alguém falou Ah Deus só não deu O dobro dos filhos Deu sim irmão Eu tenho 4 irmãos Que já foram pro céu Acabou? Não São meus irmãos Não é porque morreram os filhos Que Jó Que Jó Não é pai desses filhos Não Jó tinha 10 filhos No céu E 10 filhos Na terra Tinha 20 filhos A outra A outra E a mulher Por que Deus Por que Deus não deu 40 anos de vida? 40 anos de vida? Você vê a espessura Os discípulos Os discípulos reclamando Ele não está aqui Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Sabe por que? Porque tem um dia mau Mas o dia bom chega Aleluia Para de reclamar Comece a viver o dia bom da sua vida Para de reclamar do dia mau Ah pastor Só vivo o dia mau Não O dia mau É para você valorizar o dia bom O dia mau É para você entender Que há um Deus Que tem um controle Sobre todas as coisas E que por fim Como Jó disse Se levanta em nosso favor Que por fim Se levanta em favor da igreja Eu vim aqui profetizar Que você não vai morrer Que o seu casamento Não vai ser destruído Que a sua empresa Não vai quebrar Que a sua saúde Não vai acabar Eu vim aqui profetizar Que Deus vai restaurar Todas as áreas da sua vida Aleluia Talvez você chegou aqui endividado Dizendo O que eu vou fazer? Se prepare meu filho Que tem provisão de Deus para você Eu não sei O que Deus vai fazer Mas Deus vai fazer Uma transferência de riqueza Vai tirar da mão do ímpio Para abençoar você Eu não sei o que Deus Irá fazer Mas Deus vai virar esse quadro Como virou na vida de Jó Aleluia Eu acredito No poder da oração É por isso que essa igreja Honra a Deus Todo mês Com sete dias 24 horas por dia de oração Porque a gente ora E o milagre acontece Você não veio aqui por acaso Você não veio aqui Porque deu vontade Você veio aqui Porque a Espírito Santo Te trouxe Para mudar a sua história Não sairás daqui Da mesma maneira Em que entrastes Mas sairás daqui Cheio Transbordando Vivendo o dia bom Em nome de Jesus Aleluia 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 Se Jesus O filho de Deus Pastor Garcia Viveu o dia mal Quem somos nós? É aquele dia Que você acorda E aí recebe a notícia Foi mandado embora Do emprego É aquele dia Que você acorda Vai lá pegar O diagnóstico do exame E vem um diagnóstico ruim É aquele dia Que você diz assim Meu Deus Por que tantas notícias ruins E o diabo Quer que você Brasfeme contra Deus Quer que você Brasfeme dizendo Deus não existe Não meu irmão Deus existe É Senhor Sobre todas as coisas É isso que Paulo diz Em todas as coisas Nós devemos dar Graças a Deus Você precisa aprender A dar graças a Deus No dia mau também Eu caí Há umas duas semanas atrás Aí estou ali na porta Com o bracinho dolorido Caí De cara Meti a mão E aí estourei Os tendões do braço Mas há uns oito anos atrás Dez anos atrás Eu já tinha caído E aí fui no médico No ortopedista Ele levanta a mão Levantei Não, o outro Eu falei Isso não dá doutor Fui Rompeu o ligamento Fui internado Fizeram a cirurgia Botaram os pinos aqui Beleza E agora eu caio Em cima do mesmo braço E eu falei Já era Braço não sobe Fui lá O cara fez a ressonância A rotura no tendão maior Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Eu estou lá Braço ruim A irmã veio Me abraçou Tadinha A irmã me abraçou Ai O que foi Pastor Eu falei Eu caí Em cima do braço Rompeu o tendão Aí no outro dia Ela preocupada Botou no grupo das mulheres Ela está aqui ouvindo Como é que está o pastor Valdir Brasil Irmão Um monte de gente me ligando O que foi Pastor Caiu Não nada demais não Irmãos Eu esqueci Eu estou com a ressonância lá Dizendo que o tendão Estou arrebentado Mas o braço está subindo Irmão Aleluia Eu tenho lá o resultado Está arrebentado Mas para levantar Para dar glória a Deus Está aqui Sabe o que é isso É Deus irmão Agora você vai ficar murmurando Senhor Logo em cima desse braço Ele vai ficar aleijado Para você parar de ser murmurador Mas eu comecei a glorificar E aí esqueci Fui pentear o cabelo Falei Lucinha O braço subiu outra vez Lucinha Ela que não acredito Eu agora irmão Estou aqui Exaltando o nome do Senhor Glorificando o nome do Senhor Vem o dia mau Mas quando você acredita O dia bom chega para você Aleluia Eu quero falar com você É com você mesmo Que está aí assistindo Esse programa de televisão Eu sei que o Espírito Santo Falou no seu coração Você precisa tomar uma decisão Decisões São pontos importantes Na nossa vida Tem gente que não prospera Tem gente que não muda Por quê? Porque não tomam decisões Você precisa tomar uma decisão Agora com Jesus Porque se não dá para viver sem Jesus Pior é morrer sem Jesus Imagina saber que o céu É realidade Que o inferno também é realidade Que Jesus existe E que o diabo também existe E morrer sem Jesus É loucura Eu quero te motivar agora Você tomar uma decisão A decisão mais acertada Da sua vida Declare agora Eu quero Jesus Como meu Senhor Chegou a Amparo Assistência Saúde Um novo jeito de pensar em saúde Assistência Saúde Com atendimento de excelência Sem coparticipação E popularizando o acesso A saúde preventiva São mais de 13 especialidades Com um preço que cabe no seu bolso A partir de R$ 49,90 Amparo Assistência Saúde WhatsApp 971799689 Ou acesse Amparo Assistência Saúde É melhor prevenir do que remediar Vem para Amparo Saúde você também Rio Ambulâncias Uma excelente opção para transporte letivo De pacientes entre hospitais Residências clínicas e exames Veículos novos com equipamentos completos Para remoções complexas Mais informações 3620 3269 3620 3269 Rio Ambulâncias Patrocinador oficial Do Gerando Vencedores Só você sabe o quanto se esforçou Para realizar o seu sonho Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo Furto e colisão Sem apertar no bolso? Agora ficou fácil Com a Alamo Você mantém seu carro protegido A partir de R$ 99,00 por mês Isso é coisa de gênio Faça uma cotação agora É simples e rápido Alamo Genial é estar protegido